Nós dois não temos, é a primeira vez que a gente se viu ou que a gente se olhou, a gente nem lembra. Foi desde pequena. É, a gente cresceu junto. Brincamos juntos. Então, como a gente teve a infância juntos, o nosso relacionamento não teve o primeiro olhar e nem nossa, quando eu vi ela foi uau, não teve isso. Quando a gente cresceu um pouquinho, assim, eu não, muito, eu tinha só 11 anos. É, meu primeiro beijo foi com ele. Eu tinha 13 anos. E a gente teve um namorico, né? Foi. Um monte de criança, assim. Aí depois, quando eu tinha, quando eu já tava com 18, né? Foi, 19? Foi. É, aí a gente começou a sair, eu comecei a sair com a Bruna, a irmã do Bruno. E nessas saídas, ela começou a chamar ele, ele ia junto, ficava lá aquela coisa. Você gostava, né? E a gente acabou. E a gente acabou, amava. E a gente acabou ficando de novo e estamos aqui até hoje, né, juntos, graças a Deus. Há nove anos. E o Bruno, mesmo assim, mesmo quando eu era muito nova, sabe? Mesmo quando eu tava bem, bem criança, assim, que eu não entendia muito, eu já via nele uma pessoa muito especial. Assim, muito, muito responsável, sabe? Um menino diferente. Eu já via, e eu tinha isso na minha cabeça, que a pessoa que casasse com ele teria muita sorte. Ele é uma pessoa muito bacana, eu já vi isso desde sempre. E hoje, quem tá casando com ele sou eu. É uma graça, é uma bênção. O Bruno é resposta de todas as minhas orações. Eu pedi uma pessoa assim pra mim, como ele é. Ele me completa. É meu amigo, meu companheiro. E a nossa relação é uma bênção mesmo de Deus. Eu quero agradecer a Deus também por ter colocado a Sibeli na minha vida. O olhar dela, a risada dela, isso tudo me encantou. E eu sou apaixonado por ela e pelo resto da vida. Amém. Mas hoje, a gente percebeu que a gente não consegue viver um sem o outro. Nós estamos muito felizes, né? A gente quer agradecer também a todo mundo, né? Que faz parte da nossa vida, da nossa história. Em especial, os nossos pais. Mãe, pai, tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é por vocês. Sabe, assim, vocês são tudo que eu tenho. E agora eu tô construindo uma nova família. E agora eu tenho o Bruno, né? Que também é uma bênção. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela educação, pelo sustento, pela vida mesmo que vocês me deram. Muito obrigada. Mãe, a senhora, assim, não tem nem palavras. Eu sou... Hoje eu me transformei em esposa do Bruno, mas eu vou continuar sendo sua filha, cuidando da senhora, do meu pai. E obrigada por vibrar com a gente. Mãe, pai, agradeço muito também. Por me fazer o homem que sou hoje. Porque se não fosse vocês, hoje eu não seria o que eu sou e nem estaria aqui. Eu também agradeço. Eu também agradeço, tá? Betinha e Toninho. E eu agradeço por tudo. Por toda ajuda, por todo o carinho que vocês me deram. Até hoje eu vou amar vocês pelo resto da minha vida. E aí Obrigado.